Pessoal, se liga, hoje é um dia muito especial, estou aqui, é uma sexta-feira, estou saindo de casa agora, porque hoje é uma graduação do projeto, mas é uma graduação surpresa de um faixa preta, ele não sabe o que está rolando, ele já está lá embaixo para encontrar, que vai ser minha carona, mas esse é um dia muito bacana e vamos nessa. Carona, bora! Opa, bora! E aí, a gente adquiriu? Graduação. Está animado ou não? Estou animado. Uhul! Uou! Depois de quanto tempo aí? Depois de quanto tempo o que? Porque a gente ganhou duas horas. Ah, bora de maria, saímos meio-dia lá, chegamos agora. É perto, não é perto? Você viu o que ele passa toda terça-feira para treinar. Não, agora não valor, cara. É pertinho, mas é pertinho, é logo ali. Bom dia. Eu nunca vim aqui. Boa tarde. Você nunca vem, cara? Tarde. Tarde. Noite, quer dizer. Para nós. É o YouTube, cara, o cara vai estar vendo, sei lá, de manhã aí. É, bom dia, boa tarde, boa noite. Está com vergonhinho, hein? Não sei ser, não sei ser, não sei ser, não sei ser, ainda não sei ser. Pessoal, obrigado a todos que vieram, quem vai graduar e também eu pedi para quem que não iria graduar vir também, para prestigiar a sua regra de vocês, certo? Primeira vez que a gente faz a graduação no meio do ano e primeira vez que a gente faz a graduação aqui no tatame, com o treino. Eu espero que a experiência seja boa, mas para isso depende de todo mundo que está presente, certo? Então, vamos para a ajuda de vocês. Lembra que eu sou muito tranquilo, eu não reclamo se conversa, mas desde que vocês não atrapalhem, certo? Bom, eu vou graduar uma pessoa aqui de surpresa, ele falou para eu não graduar de surpresa. A gente estava conversando hoje no caminho de cá e ontem, engraçado, que ontem eu gravei um vídeo muito legal do Fabio falando sobre a faixa preta e eu estava conversando com ele que eu queria que a graduação fosse um dia muito especial para as pessoas e que as pessoas ficassem muito felizes com esse dia. Eu sei que não vai ser como ele imaginou, como ele sonhou, como ele desejou, mas é um cara que tem representado muito para a equipe e pessoalmente como um amigo também, que não está recebendo a faixa por ser amigo, mas foi alguém que me incentivou muito a continuar treinando. Terça-feira eu falei um pouquinho para ele sobre isso, que a gente às vezes fica procurando o porquê treinar e às vezes o porquê da gente treinar está nos nossos amigos. E eu ouvi uma frase essa semana muito legal de que as maiores memórias que a gente tem em relação às pessoas ou da vida é quando a gente se diverte com os nossos amigos, é quando a gente está próximo dos nossos amigos e a gente fica feliz. E os momentos felizes que eu tenho tido ultimamente em São Paulo, eu treinando jiu-jitsu com os meus amigos, com o Anderson, com o Henrique, e hoje ele vai pegar a faixa preta dele. Chega Henrique! Ele falou, não quero que me graduai de surpresa, ele falou para mim, não inventa que me graduai de surpresa não, que eu não quero. Ele nem sabia que já tinha certificado, faz! E aqui é tudo, e agora, o que que eu faço? Bom, caixa preta tem direito a discurso, hein? Discurso, 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 discurso! Bom, eu não estava, eu realmente não estava esperando, realmente, mas o que eu posso dizer é que é um dos dias mais felizes da minha vida, e que para vocês, quem está no caminho aí, que continue, eu treino mais ou menos uns 10 anos, eu já me baixiquei bastante, eu tenho um ombro perado, eu pino no ombro, já fiz cirurgia no olho por causa do treino, mas eu não me considero um, nem um bom praticante, mas eu sempre volto, mesmo apanhando, eu sempre volto, porque eu gosto muito disso aqui. Então, o que eu queria dizer para vocês, que vocês continuem, não caiu a ficha ainda, mas é indescritível, assim, saber que um dia você pode chegar numa coisa que é tão longe quando a gente começa, né, assim, e, bom, acho que é isso, obrigado. Desculpe interromper o seu vídeo, mas eu estou passando aqui para dar um recado muito importante, para falar da B&J Flix, a maior plataforma de conhecimento do Jiu Jitsu, tem muito conteúdo lá, muita aula e também entretenimento, se você quiser assistir documentário e diversos conteúdos do Jiu Jitsu, inclusive um quadro que eu gravei chamado B&J On The Street, que está sensacional, dando rolê com vários atletas aqui na cidade de São Paulo. Para você conhecer, clica no link que está na descrição e você vai ter acesso a tudo isso com desconto super especial, porque você veio aqui do canal. O recado está dado, fica a dica para você aí. É uma gravação um pouco mais rápida, né, mas muito emocionante, né, e é sempre bom ver vocês felizes e a nossa intenção é sempre essa, que vocês fiquem felizes, que sejam felizes treinando Jiu Jitsu e levando as coisas daqui para fora, né, para usar fora do tatame e que vocês tenham a mesma coisa que vocês desenvolvem aqui, que vocês vão alcançando meta e chegando no alto, subindo os degraus, né, que vocês façam a mesma coisa lá fora, né, vão evoluindo também na vida. Que o Jiu Jitsu seja, está acompanhando, né, está conversando com a Eric um pouco antes, até engraçado agora que o Eric pegou a faixa e o irmão não. Não, não quer dizer que o irmão dele não está evoluindo, né, ele está evoluindo agora no outro sentido, né, a Eric que eu estava falando aí já há 5 anos de faixa roxa, né, vai caducar a faixa roxa, daqui a pouco vai ser jubilada de faixa roxa, né, mas acontece, porque ele está se dedicando em outras coisas e assim, a gente vai evoluindo um pouquinho aqui, a gente volta um pouquinho para o Jiu Jitsu e sempre fazendo esse paralelo, beleza? Tchau, tchau. Pessoal, é o seguinte, eu quero falar para vocês primeiramente que... Como professor, eu fico muito feliz pela troca de vocês, isso para mim é uma recompensa muito grande, é a recompensa maior que eu recebo aqui. Eu como professor, gosto que vocês evoluam, mas para evoluir a gente precisa treinar, certo? O treino não pode depender de motivação, vocês sabem disso, eu não sou nenhum coach, não é preciso ser nenhum coach para falar que a gente não precisa de motivação, a vida não é motivação, certo? Eu não vou trabalhar quando eu estou motivado, eu não acordo quando eu estou motivado, eu não vou comer quando eu estou motivado. São necessidades e prioridades que a gente coloca na nossa vida, dependendo do objetivo que a gente quer, certo? Se vocês querem evoluir no Jiu Jitsu, treinem, é o mínimo que vocês precisam fazer, não é se preocupar com faixa, não é se preocupar, está sendo amassado no treino, ótimo, ninguém bate, sai batendo todo mundo no treino, isso é ótimo, certo? Não está evoluindo, pergunta para o professor, mas isso não depende de motivação, não é para treinar quando está motivado, certo? Então é isso aí, estou muito feliz por quem trocou, eu gostaria que um dia, antes de eu morrer, lógico, eu pudesse graduar alguém a faixa preta, para isso eu dependo de quem? Meus alunos, treinarem, e também de eu não morrer cedo, certo? Ó, é, eu estou tentando não morrer cedo, certo? Vocês, por favor, me ajudem também, não me estresse. Muito obrigado novamente, parabéns, continue treinando, continue evoluindo, e sempre com essa mensagem do Jiu Jitsu, primeiro você se mede por você e você ajuda os outros, tá bem? O que você achou que você se nega a faixa por um dia? Ah, tudo de bom, é. Ah, eu acho que eu gostei, eu deveria ser contratada, deveria ser. Não é verdade, Andinho, não é verdade? Porque eu deveria ser contratada, assim, para ser a, como que é o nome do negócio? Cinegrafista. Cinegrafista, ó. Super. É, é. Meu, excelente, primeira vez que a gente fez a graduação no tatame, um treino, eu gostei muito, achei muito divertido, muito legal. Pôde treinar com os alunos, com os pequenos, e me diverti também bastante. Você me paga, você me paga, tô muito feliz, mas você me paga, vai ter troco. Muito feliz, dia histórico.